Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, seu fundo sócio daquele capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários aqueles fundos imobiliários que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nos perguntaram qual era o fundo imobiliário que a gente acha o melhor da B3, ou aquele que subiu mais, enfim. E nós fizemos uma seleção aqui, pessoal. Nós separamos alguns deles com mais liquidez. E o que nós consideramos melhor? Basicamente o retorno total deles, a valorização mais o pagamento de proventos, esse ano e nos últimos 12 meses. Esse ano aqui, por exemplo, nós temos o Bresco, que é um fundo de logística, que inclusive recentemente anunciou um pagamento extra de proventos. Temos fundos tradicionais aqui, como o Kineia Renda, que está com uma alta, com um retorno total de quase 14%. Ele também aparece aqui na nossa listagem dos últimos 12 meses. Temos fundos de shopping, que estão bastante descontados, como o VISC, como a HGBS, que é outro fundo bastante tradicional, que inclusive também aparece aqui na lista dos 12 meses. Temos um REIT aqui, que é o Welltower, que para quem não conhece é um REIT, que seria os primos americanos dos fundos imobiliários que investem em infraestrutura de saúde. É muito interessante, a gente gosta desse investimento em REITs também. E temos aqui o que nós escolhemos, pessoal. O Maxi Renda. O Maxi Renda deu um retorno total de mais de 12% esse ano e considerando aqui os últimos 12 meses em torno de 27,5%, ainda mais quando a gente considera o momento turbulento do mercado. Nós tivemos alguns fundos aí recentemente, aqueles de CRI caindo 30%, 40%, 50%. Então a gente tentou pegar um aqui que, vamos dizer assim, tem um bom risco retorno ou um que seja mais estável. Então a gente acabou escolhendo o Maxi Renda. Eu lembro que nós temos uma carteira de fundo imobiliário. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, o nosso relatório de performance. E uma das características da nossa carteira de FIS e REITs, que inclusive aqui está na máxima histórica, mesmo esse ano que está acima do IFIX. A gente está com mais de 115% contra 35% do IFIX desde outubro de 2017. Não tem nem como comparar o retorno. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um retorno em dividendos do Yildon Cost. Só esse ano já está em 6,65%, considerando o início da carteira. E no ano passado está em 25%. Ou seja, o ano passado foi um retorno de 25% em proventos considerando o início da carteira. Então, o fundo está rendendo muito bem. E uma das características da maior parte desses FIS que estão na carteira, ou dos REITs que estão dentro da carteira, é justamente não inventar moda, é justamente a gente ter uma estabilidade muito boa. Porque a gente não pode ter grandes prejuízos, que foi o que aconteceu especialmente com esses fundos de CRIs. A primeira coisa, pessoal, quando a gente comenta sobre o Maxi Renda, também é uma questão que eu falo bastante, que muita gente diz assim, ah, mas esse fundo é o da modinha, todo mundo fala. Pessoal, às vezes todo mundo fala de alguma coisa e essa coisa não é boa. E às vezes todo mundo fala de alguma coisa e essa coisa é boa. O Maxi Renda, por exemplo, é um fundo grande, tem mais de 2 bilhões de PL, é grande considerando o mercado brasileiro, é o fundo que tem mais cotistas, mas ele é um bom fundo. O que a gente vai fazer? A gente não vai deixar de olhar para ele por causa disso. E eu lembro, pessoal, que eu não estou falando de compra, de venda, mas da qualidade e da estabilidade do que o fundo entregou nos últimos anos. E o que o Maxi Renda faz? Ele pode aplicar, ele é o que a gente chama de fundo híbrido. Ele já teve outras composições, ele foi um fundo que já teve problemas, principalmente no início dele. E hoje ele vai aplicar em CRIs, tem a parte de permuta, tem a parte de outros fundos imobiliários, pode aplicar em LCI, em LH, em cota de outros fundos, mas o que a gente tem, hoje 73% da carteira são os CRIs, os créditos recebíveis imobiliários, as permutas financeiras, a parte de FIS, 17%. Então nós temos um fundo bem diversificado. Aqui nós temos por atividade, crédito corporativo, residencial 23%, comercial 25%, e nós temos um bom número também de ativos dentro da carteira. Então ele tem uma diversificação bem interessante. Em relação aos CRIs, que são a maior parte da carteira, nós temos aqui a maior parte desses CRIs, indexados, ou a inflação, IPCA e GPM, e também CDI. Aí pode ser um percentual do CDI, CDI mais alguma coisa. Então ele tem bem dividido isso, principalmente o que seria CDI, com o que seria atrelado à inflação, e também é bem diversificado quando a gente fala aqui de setores da economia. Tem a parte residencial, a parte de agrobusiness, a parte de shoppings, e assim por diante. Uma questão que sempre vem quando a gente fala dos CRIs, poxa, Tiago, mas a taxa de juros vai cair, a inflação pode cair, o que vai acontecer com o rendimento? A gente pode ter alguma alteração no rendimento, sim, mas a gente sempre tem que pensar no longo prazo. Eu não posso só pensar em ter um investimento atrelado à inflação quando a inflação estiver alta. Eu tenho que pensar em ter um investimento atrelado à inflação justamente para quando a inflação subir, eu já estiver alocado nesse investimento. Lembrando que esses que são prefixados, esses que são IPCA+, por exemplo, esses que pagam CDI mais alguma coisa, se a taxa de juros cai, principalmente esses que são atrelados à inflação e os prefixados, o que acontece, pessoal? Nós temos uma valorização desses títulos. Então, a gente pode ganhar com a marcação ao mercado desses títulos aqui, desses CRIs. Então, mesmo que o rendimento venha a diminuir, a gente pode ter uma valorização do patrimônio. E hoje, pessoal, o juro vai continuar alto durante um bom tempo e a inflação está acomodada, sim, mas ninguém está falando de inflação baixa. Ninguém está falando que a inflação vai ter deflação todos os meses, ninguém está dizendo aqui a respeito disso. A gente acredita que está tudo mais acomodado, está melhor do que estava a nossa expectativa do ano passado, no final do ano passado, mas ainda a gente vai ter um período de inflação e de juros e, claro, a gente já vai ter essa... a gente já vai pensar no futuro em ter títulos atrelados à inflação, seja IGPM, seja IPCA. Eu lembro também, pessoal, que essa parte de crise aqui a gente tem que cuidar muito e muitos investidores acabam olhando muito para essa questão da taxa, principalmente quando são aqueles crises que são high yields, que o pessoal busca as maiores taxas, as maiores taxas e não os high grades que seriam aqueles mais confiáveis. Então, normalmente, pessoal, esses fundos de CRIs que buscam as melhores taxas sempre, no final, é muita gente quebrando a cara, porque, invariavelmente, vai dar problema em CRI. Talvez os fundos da Quineia que tenham uma gestão mais conservadora, os outros todos, a gente vai acabar tendo problema em CRI. E não tem problema ter problema em CRI desde que a gente saiba disso e desde que não comprometa, como aconteceu no caso de alguns fundos, a rentabilidade toda poder a gente ter aquelas quedas exageradas, grandes quedas que nós tivemos em alguns deles. O próprio Maxi Renda, como eu falei lá no início do vídeo, já foi um fundo problemático, inclusive, em 2016, ele incorporou um outro fundo chamado XP Gaia que tinha vários CRIs com problema. Hoje, o Maxi Renda tem, se não me falha a memória, quatro CRIs que não estão gerando fluxo porque eles são CRIs que deram default. Claro que a gente tem uma chance de algum dia recuperar uma parte desses valores, isso aí poderia entrar como um extra ou como um plus para o fundo, mas tem que tomar esse cuidado. Hoje dá em torno de 0,7%, 0,6% do PL. Lembrando que esses CRIs, a vantagem deles é que além de juros, eles pagam também a amortização. Então, é um fundo bom, é um fundo que tem uma boa carteira e mesmo quando a gente pega aqui o segmento de permutas, que seria mais agressivo, mais arrojado, vamos dizer assim, os projetos são bem localizados, tem coisa em Campos do Jordão, tem em Campinas e também na capital de São Paulo. Então, uma ótima alternativa para a gente ficar de olho pensando na qualidade dele. Quando a gente olha aqui, pessoal, a taxa de administração 0,9% ao ano, lembrando que essa taxa de administração aqui é anualmente corrigida, ela atualizada pelo IPCA, não tem taxa de performance, como eu falei, é um FII que veio daquela leva ali de 2010, 2011, que foi a grande leva de fundos imobiliários para o mercado, é um fundo de gestão híbrida ativa, então ele pode comprar, vender ativos também, e o gestor aqui é a XP. Em termos de indicadores, pessoal, ele está operando acima do valor patrimonial, o ideal nesse tipo de fundo é a gente pagar ele próximo do valor patrimonial um pouquinho abaixo, mas como eu falei nesse caso aqui, caso alguém queira comprar acima do valor patrimonial, não teria tanto problema porque a gente tem essa possibilidade de valorização aqui do patrimônio dele caso nós tenhamos uma baixa da taxa de juros, inclusive os juros futuros já vem caindo desde o início do ano. Em termos de pagamento de dividendos, o último pagamento foi 1,14%, o yield considerado, considerando o preço atual é 1,12%, ele pagou 12 centavos, então se ele mantiver esse pagamento considerando o preço atual dá 1,12%, e o yield aqui de 12 meses 11,1%, um ótimo yield, lembrando que isso aqui a gente é livre de imposto de renda, tá? E mais importante, pessoal, do que simplesmente o FII entregar bons yields, bons dividendos, é a gente entender como ele entregou esses bons dividendos, né? E hoje 90% desses dividendos que são pagos são com as operações feitas no fundo, não é com compra e venda de cota de fundo imobiliário. Não tem problema nenhum com isso, mas é muito mais difícil sustentar um bom pagamento de proventos com negociação de cotas do que quando a gente tem as operações, quando a gente tem juros, quando a gente tem amortização do patrimônio, tá? Então é uma boa opção aí pra quem não conhecia, acho difícil, mas pra quem queria entender a nossa avaliação do Maxi Renda, vale a pena ficar de olho nele, tá? Não esqueçam, e aqui, tá, pessoal, tem o retorno dele em cinco anos só pra gente comparar, 54%, contra 38% do IMAB, que são dos títulos públicos atrelados à inflação, o CDI 31, IPCA 28, o IFIX 18, que seria o nosso Ibovespa dos fundos imobiliários, e o Ibovespa 14%, então ele tem tido um bom retorno aí nos últimos anos. Não esqueçam de aproveitar, né, pessoal, pra conhecer os nossos produtos, eu vou deixar dois presentes aqui pra vocês, atualizado aqui um relatório de uma small cap ainda pra quem não baixou, de forte potencial aí no curto prazo, e também esse cupom RECORDES, né, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas Full Trader e Carteiras Capitalizo, aqui no Carteiras Capitalizo tem a nossa carteira de fundos imobiliários, lembrando que nós temos aí várias carteiras nossas recomendadas que estão batendo recordes aí nos últimos dias. E dúvidas, né, pessoal, mandem um e-mail pra gente, contato arroba capitalizo.com.br e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!